E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui na paz. Galera, aqui a gente vai falar sobre tem vantagem não ter carro? Interessante esse assunto, hein galera? Já começa que quando você não tem carro, você não tem que pagar certas taxas. Essas taxas são como se fossem filhos, como se fossem uma escola. Tem uns que tem seguro, alguns que tem PVA, outros que são isentos de PVA e só tem licenciamento. E os que só tem licenciamento, às vezes não tem um seguro para pagar. Então já é uma taxinha anual. Esses são os que tem menos taxa, mas daí entra na questão que tem manutenção os mais velhos. E às vezes essa manutenção, ai meu Deus. Problemas de motor, problemas que o mecânico inventa lá. Taxas que são astronômicas e você está disposto a pagar? Ah, tá? Às vezes você não entende nada, às vezes nada e ninguém entende para você também. Ou quem entende não quer te ajudar. Então fica aquela questão. Ah, pode fazer. Fala para o mecânico. Então é isso galera. Tem vantagem não ter carro? Tem muitas vantagens. Porque se você não tem carro, você só pega o ônibus. Mas você não está pagando manutenção do ônibus. Você paga um pouco mais carinho? Paga. Mas é uma taxa que às vezes você só usa uma vez por semana, duas vezes por semana. Aí você paga feliz, sorridente. Com aquela cara de... Agora aquela cara da pessoa que quebra o carro, tem que ficar pagando. Quando chega as taxas anuais, a pessoa fica com o carro. A cara de bunda, famosa cara de bunda. Então galera, e também tem opção. Se você não tem carro, às vezes você tem uma bike. Você tem várias opções. Tem gente que tem patinete elétrico. Usa skate. Usa moto. Usa... Ah, em geral é isso. Usa outros. Agora quem tem carro, muitas vezes paga umas taxas aí. E daí, muitas vezes não compensa. Se você curtiu esse vídeo, deixa eu gostei. O que eu faço sobre mais esse assunto? Nesse comentário. Valeu galera, até mais. É nóis.